oi pessoal aqui mais um tutorial do site www.joguesgratispro.com hoje nós vamos aprender a jogar um jogo da série escape series que é o escape the bedroom esse tipo de jogo é um jogo de escapar e jogo de fuga onde você está preso dentro de um lugar e utilizando coisas do jogo como objetos e itens você vai conseguir fugir hoje eu não vou apenas ensinar a jogar mas vou ensinar a detonar o jogo no caso chegar até o fim para começar vou clicar aqui em play a afro ninja productions é quem criou o jogo clica em gol então aqui como eu falei eu tenho um jogo aqui se você perceber eu tenho essa seta ela muda quando eu coloco para a esquerda e para a direita então eu posso ir para cá essa é a saída mas ela está protegida por lasers então eu não posso passar por aí isso aqui é uma bateria de carro tomada uma banheira uma espécie de cofre só que se você clicar aqui fala que não tem energia para você sair dessa tela você clica aqui embaixo então vou clicar vou pegar esse desentupidor aqui então o que eu posso fazer aqui é clicar no vaso pegar o desentupidor e utilizar o que vai fazer que ele vai separar as duas partes para mim clicar aqui na parte de cima vou fechar então se você perceber que tem uma chave aqui que eu vou precisar eu sei eu vou clicar aqui então eu vou aqui e nesse no piso vou pegar essa chave que eu vou precisar para poder abrir a água aqui então eu vou voltar lá vou dar descarga agora quando eu clicar posso usar a chave então aqui eu vou vir aqui no espelho pegar a madeira vou quebrar que eu vou precisar desse pedaço de vidro vou usar a chave para abrir essa porta então aqui a gente vai pegar dois itens escova de dente e a lâmina vou fechar aqui vou sair daqui aqui embaixo também tem um item que eu vou precisar então se a gente continuar quase esqueci aqui em cima tem um item que eu vou precisar usar madeira para quebrar e pegar o secador de cabelo então vou voltar para cá aqui a bateria no caso então vou precisar limpar a bateria o que eu vou fazer vou lá na pia ai não em cima fechar aqui ligar a água jogar esse produto pegar a escova de dente e passar lá agora sim eu posso ir lá posso usar a escova de dente para limpar usar o secador para secar e posso conectar então agora a bateria já está funcionando essa bateria está ligada aqui aqui no caso eu vou colocar um código então qual que é esse código então aqui nessa parede vou pegar a lâmina vou raspar então aqui está mais ou menos 4513 virado ao contrário mas como eu já sei eu vou pegar colocar um pedaço do vidro aqui que ele vai me dizer os números então não era 3 é um 8 45801 então vou aqui 45801 entrar pegar a chave abrir a água da banheira no caso vou entrar aqui na banheira ligar a água pegar o secador e jogar dentro da banheira deixa eu sair daqui vai fazer aqui vai dar um curto circuito e vai liberar a porta para poder sair então o jogo está detonado se você quiser você pode jogar aqui de novo aqui estão algumas informações de quem criou o jogo mas basicamente é isso para mais tutoriais e jogos grátis visite o nosso site www.jogosgratispro.com e também se inscreva no nosso canal do youtube para receber mais informações de jogos até a próxima tchau tchau